As vezes eu sinto saudade de mamãe Opa, tamo de volta aí 15 minutos, até conversando um negócio com a Anastácia aqui Reparei o seguinte, a gente não falou do gato O gato, as pessoas tem preconceito com gato, ninguém gosta de gato Sabe que ninguém gosta de gato? Quando o gato é preto, cruza o teu caminho, 7 anos já já Que nada, todo mundo gosta de stray cats Muito bacana O gato, nos desenhos, ele tá sempre no colo do vilão O vilão sempre tem um gato, vou fingir que você é um gato, tá Anastácia? É mais ou menos assim Por que que é assim? O vilão sempre tem um gato, né? Agora as meninas sempre falam, ah, ele é um gato, por quê? Por que ele é um gato? Quando você, rapaz galã, for abordado e ela te disser Nossa, você é um gato Você fala, por quê? Por que eu sou um gato? Eu pulo do oitavo andar, eu mijo na tua almofada, hein? Olha pra minha cara, garota Eu tô soltando pelo por aí? Tô soltando pelo por aí? Você vem com cachorro Então, Michão, ó, aqui Eu posso ser cutia, porque eu gosto de nadar Eu posso ser cão, porque eu quero te lamber Agora, gato, não Tá? É isso aí que todo mundo tem que fazer Tá bom? Mas agora você impõe o respeito aí, rapaz A gente vê, sobelinha Que coisinha Onde você vai Fica com o papai Tchu 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 Agora, cachorro é legal Porque o cachorro pode andar Olha aí, ó Liberdade para o cachorro Ele pode caminhar tranquilamente Agora, nós temos um e-mail do Daniel Buarque de Azevedo De Bela Vista, Minas Gerais Nunca vi vocês cantarem Mamonas Assassinas Dá pra cantar alguma coisa do Mamonas? Abraço! Abraço pra você Bom Mamonas Assassinas Fazem uma homenagem ao mundo animal Vamos lá Chinchila O seu pelo é daora Cagou todo o meu chão Comeu toda a ração Chinchila is very crazy Seu pelo Se espalha pelo ar Eu acho que vou espirrar Atchim! Mas continuo mesmo assim Chinchila I love you Chinchila Caga pelo cu Chinchila E o late E o hate E o love E os cat My bag de night E esse programa Já está acabando Eu te tiro E tijamos falando De todos os animais De estimação Eu vou chamar meu amigo doidão Eu tenho uma calopsita Ela é muito estranha Ela é muito esquisita Eu pego a calopsita Ela pia para mim Ela faz assim É isso bicho de estimação Oh yes!